Fala galera, tudo bom com vocês? Primeiramente, antes de começar o vídeo Vamos deixar aquele joinha Aquele like topado Pra pouco like Esse vídeo vai ser mais um vlog bacana Beleza? Vocês vão estar acompanhando tudo Eu falei tudo do paredão da veinha Tudo eu vou fazer, até uma só Uma só eu vou fazer, vou estar filmando pra vocês Ok? Infelizmente não tem como Postar vídeo todo dia, mas eu prometi Eu prometi, quase que no site, prometi uma coisa Pra vocês, gravar Um dia sim, um dia não Como os vídeos são assim Eu gravo um pouquinho aqui, um pouquinho ali E vou juntando e formo um vídeo Infelizmente galera, pra trazer conteúdo Pra vocês tem que ser desse jeito Não tem como gravar um vídeo hoje, postar amanhã Tá ligado? É três dias Eu gravo um pouquinho cada dia, junto Tá ligado? Enfim Antes de começar o vídeo Eu quero um favor grande de vocês Eu quero um favor grande de vocês Vou deixar um canal na descrição desse vídeo Que eu vou estar tomando conta desse canal Que vai ser esse aqui, ó Que vai ser específico Só pra marca Eu quero que vocês Pesadamente Entre lá e se inscreva Que tem uns vídeos já lá Dois, uma apresentação do vídeo lá E o próximo vídeo que eu vou fazer sou eu Vou abrir o módulo Entra, se inscreva Eu comprei ontem Uma mesa e um inversor Da Power System Comprei uma mesa da Bering De 12 canais Referência Você pega assim Lá no Google Bota lá Mesa 1202 Vai aparecer só ela Não se preocupe Agora a minha é com efeito Topada Eu queria mostrar muito pra vocês Mas eu tô sem internet E não sei O que tá acontecendo Aí isso também atrasa os vídeos Cara Esse vídeo é pra sair amanhã Hoje no caso é terça-feira Se não sair quarta É... Lascou Entendeu? Vou mostrar aqui os TI Então pessoal Ó aqui Não olhem muito pra bagunça Enfim Ó aqui ó Comprei dois TI Ok? É... Esse bicho aqui ó Topado Vou tirar ele aqui Vou mostrar pra vocês lá Caramba Caramba Vamos ver se o reparo tá bom Eu já olhei né galera Eu já olhei Mas eu vou ensinar um negócio pra vocês também Segura Pode fechar Tá filmando Olha lá pessoal Ok né Quase oito Vamos lá Vamos lá Às vezes é bom né Abrir né Olha Que bagaço sujo Zerado né Ok Agora vamos pros vlogs Que eu fiz Esses dias aí Ok? Aí é reformando A carrocinha Filmei Tudo É... E outras coisas Ó Vamos fazer o seguinte Próximo vídeo Eu vou estar explicando pra vocês Quantos médios vou usar Quantos drives vou usar Quantos TI São seis TI desse Que eu preciso comprar Já tenho dois né Vou comprar mais quatro E quantos graves vou usar Tudo que eu vou usar Num paredão da veinha Ok? E também sobre o negócio Da doação Porque eu ainda não fiz a campanha Porque Dei uma zoada nos grupos O povo é foda Eu tô aqui pra gerar conteúdo pra vocês Se a galera gosta de assistir Então tudo tem sua finalidade né Tudo tem o porquê Vamos lá Para o vídeo Aí galera Eu trouxe pra reforçar Vai reforçar aqui Vai reforçar alto ferro ali Vai fechar aquela fuleiragem ali Vai desempenar Aí eu vou mostrar pra vocês Ao antes Tem esse ferro ali em cima E depois Desliga aí ó Troquei ó Vou pegar isso aqui macho Mais grosso Você bota duas porcas de trava Trava né É a vibração Pra não ficar falgando É galera É o seguinte Vocês estão vendo aí Que eu mandei reforçar a carrocinha Saiu em torno aí De duzentos reais Ok? Aí quando eu cheguei assim Dando umas olhadas lá Eu achei o parafuso Eu acho que é cambão móvel Sei lá como é que a galera Fala isso aí Eu achei muito fino Assim Era da grossura do meu dedo Mas pra puxar Vamos supor aí Que futuramente eu boto Oito, dez baterias Não sei né A carrocinha vai ficar aí Pra qualquer upgrade né Olha o que acontece É fiquei com medo Daí eu comprei esses parafusos aqui De jumentão Tá ligado Com rosca Com ruela e tudo Negócio bem Bem certinho né Então é isso aí É Vamos mostrar pra vocês Quando chegar lá Ruela né Cadê ele? Fizera Olha aí ó Negócio perfeito Aí Top né Aí ó Mandei reforçar aqui Um Reforçar aqui Outro ferro aqui Um ferro aqui em cima Parafuso ali ó Um ferro aqui ó Agora daqui pra lá Não precisa nada não né Não Porque já tem uns no meio né É Beleza Olha como é que tá ficando Tá ligado aí ó Reforço aqui Reforço aqui Antigamente balançava aqui Ficava mola aqui ó Tá vendo? A diferença é essa aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo aí? Parafuso É Ficou só rosca Não existe não Negócio desse não Olha Tá aí Olha aí ó O caba aqui ainda tá aprendendo a A pegar as manhas Zero 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 Sei nem pra onde vai direito Tô aprendendo ainda a controlar esse bagulho Olha Upgrade De novo Desmontando tudo Voltando pro projeto do foco já velhinha Ok ó Já vendi os médio Acabei de vender a caixa É Os tweets Vendi No caso já tô comprando É Dois Ti Comprei no caso né Quando eu vou pegar lá Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou montar esse só na casa de um cara lá Entendeu? Menos os drives Essas coisas Eu dei pra ele tudo Leva prancha Leva tudo Já que você é fã do canal Leva tudo E Isso aqui ó 3K 8 meses 8 meses E novinha Tá entendendo? Caixa Nicola Pô Muito boa essa caixa Caixa Nicola Olha A borda Mas também Uma coisa certa né Essa borda da 3K É outro tipo de borda né Eles deram uma atualizada Que eu já tive 3K antigo Não era essa borda não Era uma borda Tipo papelão Uma borda bocha da pega Agora a borda tá boa Da 3K Olha a outra ali Tô tendo esse trabalhozinho aí Pra desmontar A fiação que eu utilizava Era 10 milímetros Ok Topado A minha caixa Era um pouco reduzida Por causa da altura do carro Já que ele não usa em carro Melhor ainda né Já vou falar pra ele Menta logo um horn aqui Acabou-se Vou desmontando aqui Pode ser que Seja interessante Mostrar novamente O robô copia assim O vetinho Faz esse enrolamento Zinho aqui Tá entendendo? E Encaixa aqui Rotaciona ok? Vai pra cima Pra baixo Pra lado Tá vendo aí? Fácil né? Bacana Aí ó Novo proprietário da caixa Aí Pega aí sozinho A caixa agora Ó Dei com tudo Com prancha Com robocop E tudo Quero ver agora Pra ser aqui agora O projeto Desmontar aqui Pra fazer a instalação Rapidão Tem coisa pra fazer Ó ué Vocês viram Que é a minha 3K Lá em casa né? Ó se liga Essa 3K Já é um pouco mais antiga E a borda Já é diferente Ela é mais seca Totalmente diferente Da 3K Aqui é uma É quase seca Parece um papelão E Resultado é esse aqui né? Resultado é esse aqui ó Não presta Tá vendo? Movimentei uma cola Lixo Já que foi um pouquinho Essa aqui já tapou Olha o trabalho Não esqueci O negócio Ah Parafusadeira Aí Na mão Na mão Como Lascar o braço Olha E o parafuso Tá quase doido ali ó E o cara é musculoso Viu? Vai dar festa É forte Forte é ele E o cara foi doido ali Que é a bote Ó Tem lá a caixa dele aí ó Grave Vem da boa aí ó Vai ficar com o projeto Do foco Já vem aqui dentro Só não vai ter compro Porque vai ter essa caixa Do médio Fuleira aqui Fuleira Se você Ele tinha pouca vergonha Fazer uma cornetada Negócio mais bonito Mas Eu ia fazer você aí Vou fazer nada Eu só vim aqui E apus Apus Olha aí ó Ficando bacana Tá bom Nesse projetozinho Feio Que dói Olha aí ó Desapeguei Tá vendo? Fazer os testes agora Deu uns cortezinhos Aqui o cara tava fazendo 31 mil Esse nome queimou Faz Pega aí Soltar o grado Funcionando O pessoal que foi educado Vai fazer isso Legal tudo Moleque A mão na cabeça A mão na cintura A mão na cabeça A mão na cintura Aí ó Vou conversar com o Betinho Pra gente fazer uma caixa de médio Viu? Topada Faz esse médio de 12 aí Bota logo 3 médio de 12 Pra ficar sem concorrência Aí o robocop tá ali Eletrovidencial Mais duas 405 A bolsa